Música Vice-Presidente da Comissão Nacional de Eleção, Domingos Barreto, declara votos reclamados para o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido Político Rat, Nebel Ligo Barreira, Hanesan CNRT, Fretilin, PD, Nocunto. O que é o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? O que é o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido Político Rat, o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? O que é o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? O que é o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? O voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? O que é o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? O que é o voto reclamado no município de Lima, se valido para o Partido CNRT? Tuiro Domingos Barreto votou se o Partido Político neve Laliu Barreira e a eleição tinanê se o Partido Celuc não considera votos na USA. A eleição tinanê se o Partido Celuc não considera votos na USA. Eu tive a polícia G.: A eleição tinanê se o Partido Celuc não considera votos na USA. Vou ter a lei, depois, se o Partido Celuc não considera votos na USA. A legislação, eu vou ter que verificar. M.I. verificará. Comissão Nacional Eleição se conclui o resultado apuramento final. Obrigado por assistir.